Tô pronta, muito pronta, porque eu só nasci pronta. Olha eu aqui de novo! E adivinha o que eu vim fazer aqui hoje? Me diverti muito. Eu vou conhecer a fábrica da Páscoa e o Cidade Colorir. Vamos lá? Partiu! A gente tá aqui com... Como é seu nome? Letícia. Eu vi que você fez um ovo de Páscoa e você gostou? Sim, bastante. É muito legal, gente. Você decorou ele bem bonitinho, né? Sim. Ai, é muito legal. E agora, pra entrar no clima, eu vou botar a minha orelhinha. E agora, eu vou pegar a bandeja e vou botar o chocolate na forminha. E tem dois coelhinhos, aí bota no primeiro coelhinho assim. Sério, a pessoa fazendo dá vontade de comer. E agora, a gente vai botar na geladeira pra ele congelar. Vamos lá? Agora, eu tô muito feliz. A gente vai montar o ovo. Eu já botei ele na geladeira e tudo. E agora, é o segundo passo. Que a gente vai tirar o chocolate do coelhinho, né? Pra botar nesse ovinho amarelo aqui. Que ele já vem aqui. E agora, depois que ele tá todo embrulhado, a gente vai botar nesse papel aqui. E a gente bota essa parte do fundo dele no copo aqui. Tcharam! Olha como ele ficou lindo. Eu tô doida pra provar meu ovo de páscoa. Vamos lá que eu tô muito curiosa pra provar ele. E aí, galera? Não deixa de vir aqui. Tem muita atração legal. E agora, a gente vai pra segunda parada do dia. Cidade Colorir. Uhul! Vamos lá. Gente, eu acabei de chegar no Cidade Colorir. Imagina uma cidade inteira pra você pintar. Deve ser muito legal, né? Tem prédios, carros, árvores. Só pra gente pintar. Então, vamos lá entrar nessa diversão e pintar muito. Tem várias pinturas aqui pra você pintar. Aí você escolhe. Tem árvore, morango, hotel, hospital, prédio. Aí você pinta o que você quiser, né? Aqui eu vou pintar tudo colorido. Porque é imaginação e a gente solta a criatividade. Pronto, é verde, amarelo, laranja. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da minha obra de arte, vem fazer a sua aqui no Cidade Colorir. Que fica no piso L3. Vem logo aqui. Um beijo. Feliz Páscoa, feliz tudo e... Tchau! Tchau!